O município de Pedro Osório, no sul do estado, já é um dos maiores produtores gaúchos de melancia. E a sua festa que aconteceu recentemente comprova isto. Melancia, a fruta do verão que conquista crianças e adultos. Ela é motivo de orgulho para o município no interior do Rio Grande do Sul. Pedro Osório comemora todo ano a festa da melancia. Mas até celebrar, existe um longo caminho. E ele começa na lavoura. A região é a maior produtora da fruta no estado. São mais de 350 hectares plantados. E é o caso de seu Arley. Há 15 anos ele se dedica ao plantio da fruta. E hoje, junto com dois sócios, tem 170 hectares plantados. Tem um custo alto a lavoura, dependendo. Tem anos que dá, outros anos dá menos. Mas é que nem a plantação qualquer. Tem anos que dá mais, outros dá menos. Mão de obra não tem também. É difícil a mão de obra para serviço da melancia. Hoje em dia, trabalhando serviço manual, não tem muita gente, não. Não tem muita oferta de mão de obra. Plantio, colheita, tudo é manual. Sementinha por sementinha. Quem tem prática, sabe o segredo para uma boa safra. E ela está no tempo que a melancia fica exposta ao sol. Ela gosta de muita luminosidade. A fruta é basicamente constituída de água. Mas não pode receber muita irrigação. Porque senão, o sabor doce que encanta muita gente, acaba se tornando amargo. As melancias vieram da África. E hoje já existem mais de 300 tipos da fruta. Mas aqui no Rio Grande do Sul, ela encontrou um lugar especial. Pedro Osório é um dos maiores produtores do estado. E dono do título de fruta mais doce do Brasil. Com esse título, a festa da melancia é anualmente um momento de alegria e muita criatividade. A fruta é usada em diversos produtos, principalmente doces. Esse ano, quem ganhou destaque foi a cuca de melancia. Procuramos aproveitar o máximo que a gente pode dela. A polpa e o coração, que é a parte vermelha. Então a gente transforma ela, modelando ela em pedaços ou em forminhas. E fazendo a chimia, que fica em pedacinhos, e a geleia. E além disso, também vocês fazem outros produtos? Sim, fizemos cuca, biscoito e por aí fora. Bem casado, com melancia. A gente procura tirar o máximo que a gente pode. E a criatividade não fica apenas na culinária. Para degustar com mais facilidade, ela então criou uma nova forma de cortar a fruta. Essa máquina já veio há anos, né? Já havia outra máquina no passado aqui que via cortando. Só que a pessoa que cortava antes, não quis cortar mais. Então a gente criou outras máquinas parecidas com a dele. Não fizemos uma imitação, é parecida. E ela aprovou, no segundo ano que estamos cortando com essas máquinas, e ela aprovou. E esse ano nós estamos fazendo outra criação. Nós estamos servindo a melancia gelada. Com mais sabor, que ela fica mais vermelhinha, fica mais bonita de se olhar. Junto com a tradicional comemoração, também é momento de expor diversos trabalhos. Lado a lado com a festa da melancia, aconteceu a quarta edição da Feira da Agricultura Familiar. Que reuniu diversas pessoas. Gente que veio de longe como Dona Zilda. E trouxe seus produtos de Morro Redondo. A gente foi convidado pela Imaterna, então a gente vai, onde a gente é convidado, a gente participa, né? A gente já vai na feira em Campo Sul, da feira de semente, de gado gércio, ali nós fomos. Está sempre participando. E mesmo com 14 anos de história, o futuro da festa está garantido. Eu faço parte da diretoria há seis anos e pude presenciar realmente o recurso financeiro que passa dentro dessa festa. Principalmente no município de Pedro Osorio. Um evento, ele custa em torno de, talvez em torno de 150 mil reais, mas é um evento que movimenta em torno de meio milhão de reais nos três dias dentro da nossa cidade. Em termos de restaurantes, de postos de combustíveis. Então, ele é um evento muito grande para o nosso município. É, na verdade, é uma tradição para Pedro Osorio. E nós temos também uma tradição para a região e para o Estado. E cada vez se consolida mais, né? Isso, já estamos aqui colocando que estamos lançando a 15ª edição da Expo Festa Regional da Agricultura Familiar e da Melancinha em Pedro Osorio. Então, isso é importante para nós, termos essa agricultura familiar forte, né? E que orgulha muito a nossa região, em especial o Pedro Osorio. Pedro Osorio, a gente ama, né? Essa cidadezinha. Boa noite! Boa noite!